Oi gente! A gente está saindo da cidade de Calgary, que fica na província de Alberta e estamos levando vocês para conhecer um pouquinho da província de Ontario, que fica 4 horas de voo daqui. Vamos nessa! Pronto gente, já chegamos em Ontario. A cidade que o Dave nasceu e cresceu fica aqui. A gente veio para visitar a família deles e para passear um pouquinho também, né? Algumas diferenças entre Alberta e Ontario, aqui como vocês podem ver não tem montanha, olha, tudo bem plano. Lá em Alberta não, né? Tem as montanhas rochosas, que são gigantes. Aqui também é bem menos frio, não nevo o ano inteiro como neva lá. Não são só três meses de verão como é lá. Aqui tem primavera, tem o topo, tem todas as estações direitinhas. Ah, olha gente, como aqui é bem plano e tem muito vento, eles usam bastante a energia eólica, olha só, tá vendo? Tem milhares desses montinhos de vento espalhados por toda a estrada e eles geram energia através do vento. Muito legal. E a energia é limpa também, isso faz muito. Não faz nem uma poluição na terra. Uma grande diferença do Brasil para o Canadá é que aqui no Canadá as crianças não jogam futebol. Elas jogam hockey no gelo. Aqui a gente está no jogo do meu sobrinho. Ele tem oito anos. Olha a empolgação. Minha família, dele, Jimmy e Lily e Cecília. Meu sogro, Bruce. Minha sogra, Gail. Lá, Denise. Meus sobrinhos. A lorinha é a Emily e a Abby de toca. E o Nathan está jogando. Ele é o número 15 e ele vai entrar agora. O Rocky troca de jogador toda hora. Ele estava jogando, agora ele está no banco. Número 15. Quando ele estiver jogando eu vou mostrar mais. Essa é a Emily, minha sobrinha. Emily, diga oi na câmera. Oi. Diga oi na câmera, Abby. Oi. Eu sou a Emily. Emily. Diga oi no YouTube no Brasil. Oi, YouTube. Abby tem oi. Diga oi no YouTube no Brasil, Ray. Oi. Eu tenho oi aqui. E oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Hoje eu vou mostrar com vocês um papo de direção, de fisiológico e de muita coisa. Muito louco. Oi, oi oi. A gente tem que se virar e vai conseguir arrumar um papo e se divertir. Vamos lá? A gente vai entrar agora. Diga oi no Brasil, Bruce Eu também A gente vai entrar agora numa fazendinha Que é tipo um zoológico que você pode passar a mão nos animais Eles chamam de Petting Zoo Aqui é a entrada Entrada da fazendinha 2,75 Por favor, coloque o seu dinheiro Na bolha de dinheiro Que é esta aqui A gente colocou E vamos entrar Colocamos o dinheiro certinho e vamos entrar Então os canadenses não tem Uma pessoa recebendo Agem na confiança Então vamos No zoológico Essa parte aqui não é Petting Não vou mostrar porque a gente tem isso de monte no Brasil Aqui estão os bodys Ficam soltos E a gente pode fazer carinho e dar comidinha Aqui ó Você põe uma moeda Cai a comida e eles vêm comendo a sua mão As minhas filhas amam bodys Eles vêm todos contentes achando que tem comidinha Não dá nem tempo de botar na mão delas O que foi? Mordeu? Deixa eu ver Mordeu não Só assustou Ele não morde Ele vai com a boquinha Ele vai com o bêbado Eu lembro agora, eu tenho que fazer a minha esposa. É o que eu fiz a minha esposa. Você é uma esposa. Você é uma esposa. Eu gosto de fazer movimentos Sim Eu gosto de fazer movimentos Elefante Gente, o zoológico continua pra lá, mas lá não é dentro da estufa, é aberto Eu só tô vendo um galo e vou ficar aqui dentro mesmo, ó, abaixo do galo pra mim Tá muito frio, Luiza Lá fora tem veado, búfalo, sei lá, mas o que? No verão eu volto Aqui tem mais zoológico, mas aqui não é pra passar a mão, é comum Aqui tem aquário As piranhas Os pássaros Mais pra lá tem jacaré Aqui tem, as meninas chamaram de pumba Ficarem aqui cantando com eles Agora a gente vai conhecer o outro lado do parque Que são Os carrinhos atrativos de parques Tipo um pet shop Bicho de pelúcia Coisa de aquário Essa aqui é a parte de planta, lógico Aqui os videogames Ó, aqui é o minigolfe Dentro da estufa Aqui são os brinquedos Música 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 Gente, o parque é inóvel A gente anda, anda e o troço não acaba Tem brinquedo pra tudo quanto é lá no restaurante O negócio é gigante O nome desse lugar é É Calasandes Jardim Tropical Então eles tentam fazer Uma coisa meio tropical Os quiosques pro restaurante Como é dentro da estufa E eles fazem um negócio tropical O restaurante Eles contaram as árvores Então a gente come Embaixo das árvores E tem fruta Isso aqui é uma laranjeira Parece Olha que bonitinho o restaurante Olha, com as arvorezinhas E dentro da estufa Isso aqui é a tentativa do canadense De esquecer que tá no frio Diferença entre brasileiro e canadense Eu pedi o meu hambúrguer vegetariano O seu tem o que, Gabriel? Só hambúrguer Queijo Hambúrguer Cebola E cebola Nada demais Nada demais All do Dave Macarrão Com queijo No hambúrguer E esse é o meu cunhado, Mike O hambúrguer dele tem nada mais Nada menos que Peanut butter Manteiga de amendoim É bom, Mike? É bom Eu mostrei o poutine É a poutine que eu mostrei no outro Que é bem popular Essa é a Katrina Obrigada 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 Obrigada